Música Vamos meus amores, primeiro toque hein, vamos, água, banheiro, chama os coleguinhas que ainda não vieram, vamos lá, faltam só 5 minutos hein, para o segundo toque hein. Pronto, segundo toque né, vamos iniciar a nossa aula, boa tarde, podem sentar, vamos começar mais uma videoaula, ok, como sempre com a nossa musiquinha do boa tarde. Todo mundo preparado, vamos lá, boa tarde, boa tarde, tudo bem com você, eu estou contente, eu estou contente, em te ver, em te ver. Bem rápido agora, boa tarde, boa tarde, tudo bem com você, eu estou contente, eu estou contente, em te ver, em te ver. Boa tarde meus amores, vamos começar mais uma videoaula, agora a nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teres, Ania Amália Fernandes, Caio Bruno, Cecília de Farias, Darla Serena Nunes, Darla Serena Nunes, Davi Ascioli, Gabriel Prassiano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Júlia Beatriz Dotti, Laysa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpeggião, Murilo Carpeggião, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos começar agora, a chamada do segundo ano, 2, da tia Jesuína. Adria Miguel Barroso, Alana Maria Marques, Amanda Bugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel Farias, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuria Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maíla Beatriz, Yolanda Allen, Lara Sofia. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora, a mais uma videoaula de ciências. Hoje, nosso conteúdo será referente ao trabalho avaliativo. Então, o Tissana vai fazer pequenas revisões de cada assunto que vai estar lá no seu trabalho avaliativo. Só que, lá na nossa correção, hoje, que não tem tarefa, a tarefa é o seu trabalho avaliativo, que a Tissana vai colocar todos os conteúdos com as páginas, se você quiser pesquisar pelo livro também. Ok? Vamos lá? Então, o nosso primeiro conteúdo de hoje são as partes da planta e suas funções. Como você já deve lembrar, não é? Que você já estudou isso várias vezes com a Tissana, quais são as partes da planta? Raiz, calo, folha, flor, fruto, semente, não é isso? E todas essas partes, elas têm que trabalhar juntas em harmonia, para que a planta possa se desenvolver com saúde, saudável, desenvolver bem, certo? Então, vamos lá. Calo, que é a nossa primeira parte. Qual seria a função do calo? O calo, ele fixa a planta no solo. É o calo que dá sustento para que a planta fique... Não, raiz. É a raiz que dá aquela que sustenta a água no chão, que faz com que ela fique em pé. Além disso, de sustentar a planta, o calo, ele tem a função de sugar os alimentos do solo e alimentar toda a planta. Porque é através da raiz em que a planta suba a água e os sais minerais do solo para alimentar a planta, não é isso? Logo após a raiz, quem vem? O calo, não é? Ou o tronco, como alguns costumam chamar, não é? Qual seria a função desse tronco? Sustentar os galhos e levar, né? Porque é por ele que passa o alimento que é sugaro pela raiz. É como se ele fosse um canudinho. A raiz chupa e os sais minerais e a água passam pelo tronco e ele transmite tudo isso para os galhos, para as folhas. Ou seja, ele faz parte da alimentação, do importante função para alimentar as plantas. Como a Tia Sandra falou no começo, todas as partes da planta têm uma função. E uma função depende diretamente da outra. Será que se a planta não tiver raiz, ela vai conseguir se alimentar? Será que se ela tiver raiz, se não tiver tronco, vai conseguir se desenvolver? Não, né? Todas as suas partes têm a sua importância. Nós falamos da raiz, nós falamos do calo. E a folha? Qual é a função da folha? A folha tem muitas funções, além de produzir o seu alimento, né? A gente já absorveu o oxigênio, os raios do sol para fabricar o seu próprio alimento. As folhas, a principal função das folhas é que elas são o nariz da planta. É pelas folhas que a planta respira. Vocês sabiam disso? Porque a planta, com certeza você tem que lembrar, ela é um ser vivo. Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Se não tiver os cuidados com a planta, que tem que ter o cuidadozinho com ela, elas acabam morrendo. Será que uma planta que não vai ter água, não vai ter luz de sol, ela vai conseguir se desenvolver? Não. Não é isso? Então, por isso que cada parte da planta tem uma função. E a planta é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Este processo em que a planta fabrica o seu próprio alimento, ele se chama fotossíntese. Tia, o que é que ela precisa para produzir o seu alimento? Ela precisa da água, ela precisa do solo, ela precisa do ar, né? Porque todos os gases que estão no ar, ela precisa da luz do sol, de tudo isso, para poder se desenvolver, para poder fabricar o seu próprio alimento. Por isso que na cadeia alimentar, as plantas são chamadas de produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. Certo? Vamos lá continuar aqui. Sim, folha, flor. A flor, muitas vezes, ela abriga o fruto, ela dá início ao fruto em algumas árvores. Antes de nascer o fruto, nasce primeiro a flor. Da flor, é que vai nascer o fruto. Vocês sabiam? Em algumas plantas. Fruto, qual seria a função do fruto? Guardar a semente. Vocês sabem que existem frutos com uma semente, né? Como o abacate, não é isso? O caju. Mas também existem frutos com várias sementes. Como a laranja, como a melancia, como o mamão, né? Dentro do mamão, há várias sementes dentro do mamão. Da melancia também tem várias sementes dentro da melancia. Então, nesse caso, o fruto ali é responsável por guardar a semente. E qual seria a função da semente, Tia? A função da semente seria dar origem a um novo fruto. A uma nova planta, né? Porque é isso que a semente vai fazer. Ela vai dar origem a um fruto e aquele fruto vai dar origem a outra planta. Não é isso? Vamos lá. O que a planta precisa, que a senhora já falou, né? Porque elas são seres vivos. Agora, nós temos plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra. Mas nós temos também plantas aquáticas, que vivem na água. As algas, que vivem lá no fundo do mar, elas servem de alimento para os peixinhos. E elas são chamadas de plantas aquáticas. Por quê? Porque elas nascem, crescem e se desenvolvem embaixo d'água. Certo? Nós temos plantas aéreas, que são aquelas plantas que usam o tronco de outras águas para se desenvolver. Se vocês ainda não viram, o chuchu é assim, o maracujá, quando você vai plantar, ele, você faz aquela latada e o maracujá vai e cobra aquela latada todinha e vai se envolvendo e ali vai nascendo os frutos. Que interessante, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Não é isso? Vamos continuar? Agora, o tipo de planta, né? O dia a senhora falou, nós temos plantas terrestres, nós temos plantas aquáticas e nós temos plantas que se desenvolvem subindo em outras plantas, que são as plantas sumadas de plantas aéreas. Não é que elas vivem no ar, não. É que elas usam o tronco de outra planta para se desenvolver. Certo? Como a senhora falou agora para o maracujá. O chuchu também é desse jeito, pessoal. Ok? Vamos ver mais sobre as plantas. Pronto. O que a senhora faz o ar e as plantas, né? Para você fazer o seu trabalho no avaliativo. Vamos agora para os animais. Nós temos os animais domésticos e temos os animais silvestres, né? Que são chamados também de selvagens, porque eles vivem na selva, no seu habitat natural. Ok? O que seria um animal doméstico? É aquele animal que, com o passar do tempo, ele foi sendo domesticado para viver dentro da casa da gente. Como o cachorro, o gato, né? O porco. Tinha, mas o porco não pode criar dentro da nossa casa. Não. Mais um pouco você pode criar se você morar num sítio, se você morar numa fazenda. Porque onde tiver um lugar que você possa fazer, construir a casinha para ele, o local adequado para ele. Lembra que a senhora falou, lá numa sala de ciência, que antes da gente pensar, ah, eu quero ter, ah, eu gostei desse cachorro, eu quero esse cachorro, eu vou criar esse cachorro na minha casa. Só que antes de nós pensarmos assim, o dia de adquirir esse animal, nós temos que primeiro consultar um percarnado. Por que, tia? Porque, dependendo do lugar onde eu moro, tem os animais que eu posso criar e os animais que eu não posso criar. Quem mora em apartamento, geralmente tem, quando quer ter um cachorro, geralmente é um cachorro pequenininho, que não precisa de tanto espaço. Já pensou você criar um cachorro enorme, um pastoral e mora em apartamento? Vai ser muito difícil para o cachorro. Porque se você não conseguir fazer um bom local, onde ele se desenvolva bem, ele acaba morrendo, ele não consegue se reproduzir. Porque tirou ele do novo habitat dele. Não é isso? E nós temos animais o quê? Nós temos animais terrestres, que vivem só na terra. Nós temos animais que vivem só na água. E nós temos animais que vivem na terra e na água. Na terra e no ar. Não é isso? Terrestres. Cachorro, gato, cavalo, vaca. Eles vivem exclusivamente na terra. E na água? Tem um peixinho, tem um corfinho, tem a baleia, tem o tubarão. Não é isso? E que vivem na terra e na água. O jacaré, a tartaruga, o sapo. Que quando o sapo nasce, ele nasce dentro da água. Mas depois, quando ele vai se desenvolvendo e começam a nascer as pés, o rabo, o pé, os pés, as mãos, essas coisas, ele passa a viver tanto na terra quanto na água. Não é isso? Então, para nós termos um animal doméstico, nós precisamos primeiro pensar qual é o animal adequado para o ambiente onde eu vivo. E se eu vou conseguir fazer na minha casa, um ambiente que ele se sinta bem. Certo? Porque senão, aquele animalzinho pode ficar triste, ele pode parar de comer, ele pode não se reproduzir. Não é isso? Vamos lá. E animal silvestre? Animal silvestre, pelo que nós já estudamos, é aquele animal que vive no seu ambiente natural. O leão é o animal silvestre, porque ele vive na selva. Eu não posso criar o leão dentro da minha casa. Certo? Tia, mas passa na televisão, aquelas pessoas que criam o leão. Mas é porque eles moram em uma casa que parece um sítio, que tem um local determinado para colocar ele. E para isso, tem que ser autorizado pelo IBAMA. O IBAMA é o quê? É o órgão que cuida do meio ambiente. Então, ele cuida tanto da fauna quanto da flora. Ele cuida tanto das árvores, como dos animais. Então, se você quer ter. Tia, eu posso ter um animal silvestre na minha casa? Pode. Alguns animais silvestres nós podemos ter em casa. Mas nós precisamos ir no órgão legalizado para adquirir esses animais. Eles são catalogados, eles são registrados lá. E você vai ficar com a posse daquele animal. Por quê? Você é responsável por ele. Você tem que levar ele para tomar as vacinas, ir no médico. Fazer tudo com aquele animal para que ele viva bem. Não é só para adquirir, né? Então, você pode adquirir um animal silvestre. Desde que você vá no órgão legalizado. E o Ibama, ele não toma conta, não é só dos animais. Ele toma conta também do meio ambiente. Fiscalizando aquelas empresas que colocam produtos químicos nos rios, nos lagos. Entendeu? E polui a água. Porque poluindo a água, indiretamente, ele já está poluindo o sol. Certo? Vamos lá continuar. Como eu poderia, o que eu poderia falar desses animais nessa revisão que seria, que estaria no trabalho variativo de vocês? Tia, como são esses tipos de animais? A gente já falou que nós temos animais que vivem na terra, na água, só na terra, só na água, no ar, né? Como os passarinhos que vivem na terra e no ar. Vamos falar sobre a locomoção. Nós temos animais que andam, como cachorro, gato, cavalo, abapa. Nós temos animais que rastejam, como as cobras, não é isso? Nós temos animais que voam, como os pássaros. Nós temos as aves, que é a galinha. Por quê? Porque tem pena, não é isso? E uma das coisas de avaliar o animal, além da locomoção, porque nós temos animais que pulam, como sapo, que voam, né? Também é como é o corpo desse animal. Por exemplo, as aves, como é o corpo das aves? A Tia, o corpo das aves tem penas. Muito bem, por isso elas são chamadas de aves, porque elas têm penas. E o cachorro? O cachorro tem pelos, não é isso? E a tataruga? A tataruga, ela tem o quê? Carapaça, não é? O peixe, escama, então os animais, eles podem ser classificados, além de silvestres e domesticados, pela promoção, pela cobertura do corpo, pelo que ele come, porque nós temos animais carnívoros, nós temos animais herbívoros, não é isso? Carnívoros são aqueles animais que comem outros animais, que comem carne, que matam na floresta, eles matam outro animais para se alimentar. E herbívoros são aqueles animais que comem frutas, folhas, assim como a girafa. A girafa é um animal que se alimenta de folhas às aves. O panda também se alimenta de folhas, certo? E tia, e carnívoros é um animal que come carne, é. E por que que tem planta carnívora? Não, não tem planta carnívora. Ela é chamada assim, por quê? Porque uma forma dela se alimentar é, ela cria uma gosma, e essa gosma exala um cheiro que atrai os insetos. Os insetos caem na teia, nessa gosma, e eles se alimentam de pequenos insetos. Não é que ela come gente, porque muitos filmes, ah, que ela é boa ter carnívoro, vai comer uma pessoa. Não é isso, tá bom? É apenas os filmes, tá certo? Vamos ver o que a gente ainda pode falar aqui. Bom, o corpo, né? E onde ele vive? Se o animal vive na terra, ele é o quê? Terrestre. Se ele vive na água, ele é o quê? Aquático, não é isso? E mais na frente, o que a Tissana foi explicada, a Tissana vai explicar o que é o anfíbio. Que é justamente esses animais que vivem na terra e na água, como o sábio. Tá certo? Você sabia, uma curiosidade, que a cobra, por passar o tempo, ela troca de pele. De tempos em tempos, a cobra tem uma certa idade onde ela troca de pele. A pele dela fica assim, tipo quando você foi pra praia, que ficou saindo a pele, a cobra fica desse jeito também. Então, de tempo em tempo, ela troca. Ela cria uma nova pele. Ela renova a pele dela. Olha que coisa interessante, não é? Bem, a Tissana fez uma pequena revisão de todo esse conteúdo sobre as plantas, sobre o tipo de planta, sobre onde as plantas se desenvolvem, o que ela precisa pra se desenvolver. Agora, já vai me lembrar de uma coisa. Vocês sabiam que as plantas são tão importantes que nós usamos elas também. Além do alimento que a gente come, nós usamos elas pra chá. Tem plantas que nós usamos pra chá, como a erva doce, a cedreira, o capim santo. Tem plantas que nós usamos pra construir imóveis, casas de madeira, construir imóveis de madeira, tem cílios de madeira. É usado pra isso. As plantas também, nós tiramos pra fazer o papel. Vocês sabiam disso? Por isso que nas nossas aulas, a Tissana sempre diz. Olha, não é pra estar fazendo folha do caderno. Porque pra fazer aquilo ali, foi preciso derrubar uma planta, derrubar uma árvore, para que fosse feita folha para o caderno de vocês. Por isso é importante não ficar só desenhando e rasgando folha do caderno. Porque aquilo ali é uma planta, foi um ser vivo da natureza que precisou ser tirada da natureza pra fazer aquele caderno. Tá certo? Um grande beijo da Tia Sandra e da Tia Jesuína. Hoje nós fizemos a revisão do conteúdo do trabalho aglomerativo. Tá certo? Qualquer dúvida, é só falar com a Tia Sandra lá no nosso grupo. Tá certo? Um grande beijo. Até a nossa próxima videoaula. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde aos meus alunos do Colégio 21 do K. O segundo ano 1 e o segundo ano 2. Vamos dar início agora ao conteúdo do trabalho avaliativo. Ok? Da nossa videoaula de ciências. A nossa agenda de hoje, de ciências, do dia 29 do 7, é o conteúdo do trabalho avaliativo, né? Essas são as páginas com que vocês vão ter que fazer as pesquisas para realizarem o trabalho avaliativo de ciências. Os vegetais e os ambientes em que eles vivem, na páginas 54 e 55. De que precisam as plantas, na páginas 58 e 59? Partes de um vegetal, na páginas 62 e 63. Os vegetais também respiram, na páginas 72. Os animais e os ambientes em que eles vivem, na páginas 88. O habitat dos animais, na páginas 92 e 93. Animais domésticos e animais silvestres, na páginas 98 e 99. A nossa atividade é o trabalho avaliativo. A data da entrega do trabalho será disponibilizada pela Coordenação. Ok? Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Uma ótima semana para todos. Um grande beijo da tia Jornal 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 da